Glória a Deus, você pode se assentar, você está feliz? Quem está feliz, dá um Glória a Deus aí, amém, Glória a Deus, a igreja está se avivando, esse é o momento que nós vamos orar pela tua vida, esse é o momento que nós vamos orar pela tua família, nós vamos clamar, nós vamos clamar por cura, nós vamos adorar o Senhor com os nossos bens, você adorou ao Senhor, com a tua vida, com o teu cântico, e esse é o momento que você também vai adorar o Senhor, você vai adorar o Senhor com o teu dízimo, com a tua oferta diante do altar do Senhor, com a tua fidelidade, você sabe que há uma diferença, entre obedecer e honrar, nós acabamos de cantar que o Senhor, Ele é digno de toda honra, obedecer, você faz aquilo que te pedem, honrar, você vai além, e a palavra de Deus, lá em Provérbios 3, 5, diz assim, não seja sábia aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, e será isso saúde para o teu corpo, e refrigério para os teus ossos, honra ao Senhor, com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, honra ao Senhor, amém, você deseja honrar o Senhor, em todo o tempo, então esse é o momento que nós vamos honrar ao Senhor, não só com os nossos cânticos, com as nossas orações, com o nosso louvor, mas também com a nossa vida diante do altar do Senhor, amém, então eu quero convidar toda a igreja a ficar em pé, e você que veio, preparado para trazer o teu dízimo, a tua oferta, venha, traga no altar do Senhor, em nome de Jesus Cristo, e você que não veio preparado, você pode se preparar agora, e você pode vir, se você tem um pedido a fazer, ah, eu quero pedir por alguém, que você quer interceder da tua família, que está afastado, que está passando por uma luta, por uma enfermidade, esse é o momento, vem aqui, você quer agradecer a Deus, por aquilo que Ele tem feito na tua vida, vem aqui na frente, vem agradecer a Ele, pelo ar que você respira, em nome de Jesus, nós vamos orar por você, que está em casa, nos assistindo, e de repente você tem uma enfermidade, você está passando por alguma tribulação, você está angustiado, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, vai te visitar nesta noite, em nome de Jesus Cristo, pode vir igreja, vem adiante do altar do Senhor, no altar do Senhor, tem resposta para a tua vida, em nome de Jesus Cristo, do altar do Senhor, sai a palavra de Deus sobre a tua vida, vai colocando a tua vida adiante do altar do Senhor, vai pedindo para que o Espírito Santo de Deus, vai ministrando o teu coração, você pode ter chegado aqui hoje, angustiado, triste, desesperado, por alguma situação que você está passando, e você não consegue enxergar a saída, eu quero te dizer que Jesus Cristo, é a tua saída, Ele tem resposta para você, Ele é o caminho, que você precisa andar, e tudo o que você buscar nele, você vai achar, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Senhor, nós queremos te louvar Pai, nós queremos te agradecer, pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, o Senhor sabe o que cada um está colocando no seu coração agora Pai, diante de Ti, que a tua mão seja estendida sobre eles, que teu Espírito Santo paire sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo, que haja cura nesta noite, libertação, transformação de vida, Senhor Deus e Pai, restauração, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, Espírito Santo de Deus, tira a angústia do coração dos teus filhos, tira a ansiedade, o medo, Senhor Deus, em nome de Jesus advoga as causas dos teus filhos, porque Senhor Deus e Pai, a tua palavra, diz que o Senhor era o justo juiz, que o Senhor é o nosso advogado, Senhor Deus e Pai, e que a nossa vida está nas tuas mãos Pai, e que é uma palavra, abençoa Pai, os teus filhos, abençoa a fidelidade deles, em nome de Jesus honra, recompensa Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus a cada um, conforme a tua palavra Senhor, manifesta o teu poder, traz alegria nesses corações, tira a tristeza Senhor Deus e Pai, a angústia, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por cada dízimo, por cada oferta colocada diante do teu altar Pai, em nome de Jesus Cristo Pai, obrigado, pela fidelidade dos teus filhos, abre portas para aqueles que estão desempregados, envia o suprimento para aqueles que precisam Senhor, supre a necessidade de cada um, visita aqueles que estão em casa, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que eles sintam o toque do teu poder, o toque das tuas mãos sobre a vida deles, diz que eles recebam a cura, a libertação e a transformação de vida Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, recebe Pai, as nossas vidas diante do teu altar, eu coloco a tua igreja diante de ti, e eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus Pai, Amém irmãos? Você crê que Jesus pode fazer um milagre na sua vida? Hoje quando eu cheguei no culto, se você quiser ficar em pé, pode ficar, que você ouça isso com carinho, quando eu cheguei hoje, a Luana está ali, dá um tchauzinho aí Luana, aquela ali, ela falou, pastor nós oramos, a igreja orou por ela na semana passada, semana passada, retrasada, ela estava com um problema no joelho, um problema tornozeiro, e agora ela está completamente curada, em nome de Jesus, Deus seja louvado por isso, amados irmãos, é tão bom crer num Deus, que é real, que é vivo, que está aqui no nosso meio, nós não podemos vê-lo, mas ele está aqui, e quando você está orando, quando você está clamando, ele está te ouvindo, e ele vai responder, eu queria que você, quando tivesse a sua fé acesa, seus olhos abertos, o seu coração com brasas vivas de Deus, porque ainda que algumas coisas, não estejam acontecendo agora, elas irão acontecer, o Senhor não perdeu, o seu endereço, sabia disso? talvez você não saiba o seu CEP, mas Deus sabe lá de cima, ele sabe onde você mora, ele sabe se você dorme, ou se você não dorme, ele sabe se você chora, ele sabe de tudo, e ele te amou de tal maneira, que ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar, e para dizer para você e para mim, eu te amo, e eu fui até o final, por você, então se você está pedindo, nessa noite, alguma coisa a Deus, pode pedir, porque nenhum pedido, que você faça essa noite, será maior, do que aquilo que Deus, já te concedeu, o que você pode pedir a Ele, que seja mais, do que Jesus Cristo, seu filho, não há nada mais caro, que Jesus para Deus, e Ele já nos deu o seu filho, então não se intimide, diante de Deus, às vezes ficamos com vergonha, e com receio, de pedir algumas coisas, ou de continuar pedindo, você já pediu tantas vezes, algumas coisas a Deus, que você pensa assim, Deus não aguenta mais me ouvir, isso é mentira, Ele só não te respondeu ainda, porque o momento certo, não chegou, quer um exemplo bíblico, Zacarias e Isabel, estavam orando, para ter um filho, João Batista, lembram disso, eles começaram a orar novinhos, mas se tornaram idosos, e o filho ainda não tinha vindo, aí um dia, no templo, quando Zacarias estava servindo, um anjo do Senhor, apareceu e disse assim, Zacarias, a sua mulher está grávida, ele disse, eu não acredito, o anjo falou, agora você vai ficar mudo, até o neném nascer, para você aprender, agora irmãos, pensem, se aquele casal, Isabel e Zacarias, eram um casal de Deus, cheios do Espírito Santo, eram pessoas boas, e estavam pedindo a Deus, e Deus não deu, e só foi dar na velhice, porquê que Deus fez isso? Porque havia um propósito, para a vida de João Batista, ele é aquele, que abre o caminho, para o Senhor, o Senhor, então, Zacarias e Isabel, eles queriam ter, um filho, Deus não deu, Deus não deu um filho, Deus deu o filho, porque João Batista, é o maior homem, nascido de mulher, às vezes você está pedindo, uma coisa, Deus ainda não te deu, sabe porquê? Porque Ele quer te dar, a coisa, então, não desanime, se ainda não chegou, não desanime, se está vindo, de, jeguezinho a encomenda, ela vai chegar, ela vai chegar, a Bíblia diz, que o choro, pode durar, uma noite, mas a alegria, certamente, virá pela manhã, nenhuma tempestade, dura para sempre, nenhum nevoeiro, pode permanecer, para sempre, daqui a pouquinho, Jesus sopra, e aquilo fica, a coisa mais linda, do mundo, talvez hoje, você se olhe no espelho, e não se ache, tão bonito, tão bonita, mas amanhã, você vai olhar no espelho, e não vai ver você, você vai ver a glória de Deus, na sua vida, perguntei hoje, para minha filha, minha filha, você se acha bonita, ela falou, eu sou imagem e semelhança, pai, ela está aprendendo, com o pastor Sebastião, a ter uma autoestima boa, e eu também, mesmo sem cabelo, consigo, eu consigo, porque nós somos, imagem e semelhança, de Deus, então eu queria, que você se animasse, que você se alegrasse, porque Ele te ama, porque Ele nunca, jamais Ele vai te deixar, e no tempo certo, Ele vai agir, como Ele é bom, e como é bom servi-lo, nós precisamos agora, orar pelos, pedidos que estão aqui, e você talvez tenha um pedido, mas não escreveu, nós vamos orar por você, nós vamos orar pela saúde da Helena, nós vamos orar, para Nivaldo, que está com derrame, na flora intestinal, está com derrame, na flora intestinal, e está na UTI, vamos orar, para Nivaldo, nós vamos orar, pela Arlete, que é a sogra, e a Joelma, que é a Nora, muito conflito familiar, entre as duas, brigas, discórdias, mas elas são salvas, em Cristo, Arlete, e José, sogra e Nora, serão como mãe e filha, em nome de Jesus, Daramanda, de 14 anos, está com depressão, e bipolaridade, não está com vontade, de retornar às aulas, e falha muito, em morrer, 14 anos, meus irmãos, essa glória de Deus, vai alcançar a vida, da Daramanda, e essa depressão, vai sair, essa bipolaridade, vai cessar, e ela voltará às aulas, terão, de novo, vontade de viver, a Regiane Amorim, pede, pela saúde emocional, e mental, e espiritual, a Robson, a Velar, Geraldo, a Iracy, pede pela Daniele, para que ela decidir, sobre o curso a seguir, é um pedido, sobre vocação, a Natália, pede oração, pelo seu sobrinho, Oxile, Luciano de Lima, que se encontra preso, sem previsão de saída, para confortar, a família dele, a Carla, pede oração, pela sua filha, que encontra-se internada, com tentativa de suicídio, o Gleidson, para que seja curado dos vícios, e a Priscila, para que seja curada do câncer, e você tem o seu pedido, os pedidos que foram lidos, Deus já os conhecia, antes mesmo de lermos, cremos que Deus, é poderoso, para curar todas essas pessoas, assim como ele curou, a Luana, há duas semanas atrás, assim como ele curou, uma outra senhora de câncer, há alguns meses atrás, Luana, vem aqui, assim como ela curou, tantas, o Deus tem curado, tantas pessoas, vai curar essas também, em nome de Jesus, pode falar, filha, tá bom, então na verdade, assim, são várias mudanças, na minha vida, assim, que Deus está operando, né, eu sempre, que eu posso, venho no culto, de libertação, fazendo o discipulado, todo mundo via, quanto que eu sofria, com o joelho, que eu não conseguia, ajoelhar, os tornozelos, muito inchados, você colocava o dedo, afundava, ficava um buraco, assim, nos tornozelos, e muita coisa, sabe, e eu, eu cheguei para o pastor, também, falei, ai, ele me orientou, orou, todo mundo, assim, que estava por perto, me deram um telefone de médico, para eu ir atrás, eu não fui, foi só na oração mesmo, e mesmo com dor, ajoelhando e pedindo, né, e também tem uma, bem rapidinho, uma situação, assim, que me incomoda muito, com meu marido, ele, acaba usando muito droga, mas, ah, o tornozel está ótimo, eu danço, canto, pulo, e bem rapidinho, assim, sabe, também, que é um dos meus pedidos, sempre, quando eu venho aqui na frente, também, né, pelo meu marido, que tem uma situação, né, ele usa bastante maconha, fica doidão, lá, né, tal, e um dia eu falei, ai, não aguento mais, daí a minha líder, da célula falou assim, Luana, pega o óleozinho da casa do oleiro, ora naquela maconha lá, que eu achei em casa, fiquei bem mal, o dia que eu vi, ele falou, ore por ele, para ele ter dor de barriga, e não querer mais usar aquilo, para ele ter dor de barriga, né, só que eu exagerei, em vez de pôr na mão, eu taquei óleo nas maconhas, nos baseados todos, ele ficou, acho que duas semanas, com dor de barriga, fazendo a calça, de verdade, e essa semana, ele jogou tudo fora, é verdade, é verdade, então, eu vejo em muitas coisas, o quanto Deus tem, tem me honrado, na oração, assim, sabe, de chegar em casa, ver ele mal, achando que a semana ia embora, eu venho no culto, das mulheres extraordinárias, recebo a bênção, quando elas falam, e um dia cheguei em casa, também estava lá, todo mauzão, usou maconha e tal, e um dia eu falei, ah não, chega disso, chega, falei, vamos orar aqui, vou pegar essa Bíblia, já que eu não pego muito, estava aprendendo a usar a Bíblia, também a ler, a entender, catei a Bíblia, peguei ele, agora você vai ver, catei o óleo também, abri a Bíblia, né, falei, vamos lá, repete comigo, quando eu abri a Bíblia, era o Salmo 38, me falaram que era Salmo de libertação, ele tremia falando, e quando eu passei o óleo nele, passei no corpo inteiro também, sabe, no outro dia, gente, ele estava bem animado, então eu vejo que, Deus existe mesmo, tá bom, é isso aí. irmãos, é importante esclarecer, que não há poder no óleo, mas a fé em Deus, e o óleo é um símbolo do Espírito Santo, então, não podemos, mistificar, pastor, me arruma um óleo desse, para eu jogar na cabeça do meu marido, lá em casa, irmão, não é assim, mas, pode levar, não é? não, o homem vai chegar em casa, para deitar, afunda a cabeça no óleo, e fala, meu Deus, devo estar com um problema, então, o óleo, é um símbolo do Espírito Santo, a Bíblia diz, que o Espírito Santo, ele nos ilumina, nos guia na verdade, intercede por nós, o Espírito Santo, nos dá sabedoria, inteligência, entendimento, revelação, palavra de conhecimento, nos inspira, capacita com dons, nos dá ousadia, jogar o óleo na maconha, é ousadia, passar óleo no marido inteiro, é ousadia, e aí Deus está vendo o quê? O nosso coração, e apesar dos nossos meios, Deus age, para encerrar esse exemplo, de que apesar dos nossos meios, Deus age, você vê como uma verdade bíblica, a mulher do fluxo de sangue disse, se eu tão somente tocar na orla, do seu manto, eu serei curada, e ela foi, a metodologia dela foi, eu preciso tocar na orla do manto, Jairo disse assim para Jesus, se o Senhor estender a sua mão, sobre a vida da minha filha, ela será, a minha filha será curada, se o Senhor estender as mãos, a menina foi, ressuscitou, a menina estava morta, e Jesus estendeu as mãos sobre ela, e ela ressuscitou, e o centurião, que tinha um servo, que estava doente, disse para Jesus, que estava doente, Jesus disse, vamos lá, e o centurião disse assim, não precisa o Senhor ir lá, se o Senhor disser uma palavra daqui, o meu servo vai ser curado lá, você pode ir para trocar a orla do manto, você pode dizer para Jesus estender a mão, você pode dizer uma palavra basta, não importa o jeito, importa é que Jesus, apesar do nosso jeito, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele se manifesta, então, com óleo, sem óleo, Ele está lá, creia, ore com fé, porque Deus está com você, a única oração errada, é a oração que não é feita, ore a Deus, Ele te entende, Ele vai te responder, vamos orar, coloque diante de Deus, seu pedido de oração, Pai em nome de Jesus, nós colocamos, cada pedido que foi lido, diante do Senhor nessa hora, e colocamos a vida, dos nossos irmãos, que estão aqui, suas famílias, queremos te agradecer, nessa noite, porque recebemos, a notícia, que o Senhor agiu na vida da Luana, e ela foi curada, no seu joelho, no seu tornozelo, Pai, que o marido dela, ele está se convertendo, e se dobrando, diante do Senhor, queremos agradecer Senhor, porque corações, dos pais, estão se convertendo aos filhos, e dos filhos aos pais, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor, é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso Pai, e que toda a nossa esperança, está em Ti Senhor, alguns de nós, tem pessoas enfermas em casa, e nós nos lembramos, dos enfermos agora, e lançamos sobre eles, uma palavra, sejam curados, em nome de Jesus, enfermidade, cesse, enfermidade, você é que seca e morre, mas essas pessoas, vivem para a glória de Deus, rejeitamos a depressão, a bipolaridade, o câncer, o medo, as dúvidas, Senhor, as feridas, as mágoas, as separações, traições, abusos, Senhor, crimes cometidos, prisões, cadeias, e pedimos a Tua intervenção, sobre a vida de cada um de nós, vem Senhor, sobre nós, e manifesta sobre nós, a Tua glória, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Senhor é o príncipe da paz, nós dependemos de Ti Senhor, e reconhecemos que sem o Senhor, nada podemos fazer, mas contigo Senhor, contigo nós podemos todas as coisas, somos fortes com o Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso refúgio, socorro, bem presente, nos momentos de angústia, o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida, Senhor obrigado, porque o Senhor veio para dar vida, e vida abundância, em cada um de nós, Pai transforma, os nossos desertos, em jardins regados, transforma as nossas trevas em luz, Senhor tira as dúvidas do nosso coração, e enche-nos de fé, Pai em nome de Jesus, que a Tua presença, mande embora toda a tristeza, e sejamos cheios de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai em nome de Jesus, nós queremos Te agradecer, por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado, porque deixamos as nossas casas hoje, não para vir receber qualquer coisa, mas para vir adorar o nome de Jesus, e para declarar, que o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é justo, fiel e verdadeiro, para declarar, que o Senhor é o nosso Deus e nosso Pai, e que nós Te amamos, por tudo que o Senhor é, e sabemos, que o Senhor está agindo em nosso favor, Pai, muito obrigado Senhor, enche o coração de cada um desses irmãos, com a Tua presença, e preenche todas as lacunas desses corações, com a Tua presença e com a Tua glória, que cada um deles, quando voltar para casa hoje, volte cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de fé e amor, coragem e ousadia, para continuar lutando, vencendo, e prevalecendo, no poder do nome de Jesus, amém, amém irmãos, irmãos, pode aplaudir ao Senhor Jesus, Ele é digno, Ele é digno mesmo, irmãos, hoje faleceu, o Pai da Alessandra, e a nossa oração, para a Alessandra, e a sua família que está ouvindo, nós estamos orando, pelo consolo da sua casa Alessandra, em nome de Jesus, também faleceu ontem, o Pai da Josi, está na célula do Silvio, e da Márcia, e hoje foi o sepultamento, e o Pastor Wavson, esteve com a Alessandra, e eu estive lá, com a Josi, e nós estamos orando, pela sua casa, pela sua família, que o Espírito Santo console, assim irmãos, se alguém de vocês, perdeu algum familiar, não deixe de comunicar a igreja, para que a gente ore, pelo consolo da família, e que essa figura que morreu, foi paterna ou materna, nós queremos orar, para que essa família, continue junta, unida debaixo, do nome de Jesus, mas sentando junto na mesa, e se alegrando, com tudo que Deus tem feito, apesar das circunstâncias, amém?